E olha só, com certeza o PIX já faz parte da forma de pagamento usada pela maioria dos brasileiros, né gente? Mas agora tem mais uma novidade no mercado, é o PIX parcelado, uma modalidade de crédito que requer bastante cuidado porque envolve a cobrança de juros. Hoje em dia tem uma palavra que virou doce na boca do comerciante. Tem PIX. Sempre é o PIX, né? Tá aí uma modalidade que conquistou o brasileiro e veio pra ficar. Esse sistema de pagamento instantâneo lançado em novembro de 2021 já é um dos meios de pagamento mais usados pelos brasileiros, movimentando mais de 500 bilhões de reais por mês. Mas nas ruas de Arassatuba, essa modalidade ainda causa um certo receio. Não gosto não, eu vejo tanta coisa acontecendo com esse negócio de PIX e eu não tenho porque eu não quero. Então a senhora não usa PIX? Não, por enquanto não. Por quê? Também é PIX quiseram. Mas tem gente que usa sim o PIX. O problema é o poder de compra do brasileiro que não tá bem das pernas. Então usar o PIX só quando tem dinheiro mesmo. Recentemente o PIX evoluiu e agora também pode ser utilizado como PIX parcelado. Mas o que é essa novidade que tá mais pra cheque e cartão de crédito? Uma nova operação no mercado, mas ele tem característica de empréstimo. Por quê? Porque é uma compra de dinheiro. Se você não tem naquele momento o valor na qual você tá comprando de mercadorias, você compra o dinheiro dessa instituição financeira na modalidade PIX parcelado. Como se fosse um cheque também, né? Exatamente, como se fosse um cheque. Na hora de fazer um pagamento com PIX parcelado, o consumidor pode escolher o valor, o número de parcelas que deseja e ver os juros cobrados pela operação. É aí que mora o perigo. Cada instituição financeira tem o seu juro, o análise do seu cliente, do cadastro do cliente. Varia aí entre 2% a 4% por mês de juros, juros de mora. E é o preço do dinheiro, né? A pessoa não tem o dinheiro, vai comprar o dinheiro e vai pagar de 2% a 4% de juros. Então precisa fazer o cálculo, porque esse valor vai ser debitado automaticamente da sua conta corrente. Para os especialistas, o PIX parcelado só deve ser usado em casos extremos, justamente para evitar o endividamento e o pagamento de juros. E para vislumbrar como a modalidade funciona, o economista explica na prática como uma compra, por exemplo, pode chegar a ficar até 100 reais mais cara. Se comprar, pagar o valor de 500 reais, vamos supor que utilize o PIX no percentual de 2%, que é o mínimo que está acontecendo aí na praça, vai dar em 10 vezes, vai dar 20%. 20% em cima de 500 reais vai dar o total de 600 reais. Dividido aí em 10 parcelas, vai dar o valor de 60 reais por parcela. Nesse caso, acresceu ao valor que ele contratou lá no início, 100 reais. Então ele está pagando, além do valor original dos serviços ou da mercadoria que ele estiver negociando, mais 100 reais, total 600 reais. Além de pagar os juros, o que nunca é bom para as finanças pessoais, o risco ocorre quando, por algum motivo, a pessoa acaba não tendo saldo no dia da fatura. Além de pagar os juros, ainda vai pagar uma multa e outras moras contratuais, dependendo da instituição financeira. É que vem realmente para facilitar a nossa vida e isso vem mesmo, mas é preciso colocar tudo na ponta do lápis e usar realmente o PIX parcelado quando for necessário, como disse o especialista. Então, vamos lá, vamos lá.